Olá pessoal, então nós vamos para a próxima aula agora, que é onde a gente quer fazer uma consulta complexa. Imagina que eu tenho o seguinte cenário aqui, que é bastante comum. Eu tenho aqui a minha tabela de cliente, eu tenho a minha tabela de vendas, elas estão relacionadas, porém eu preciso saber em uma mesma consulta qual que é o nome do cliente, o RG e o valor que aquela venda, da venda para ele. Então para cada uma das vendas eu tenho o código da venda, o nome do cliente, o RG e o valor. Como que eu vou fazer isso aqui? Porque elas estão em tabelas diferentes. Então se a gente está em tabelas diferentes, a gente vai precisar de fazer alguma consulta que faça a junção dessas duas tabelas. Então a gente vai utilizar o comando join, que serve justamente para isso. Quando a gente tem uma tabela que possui uma chave estrangeira relacionada com outra tabela, a gente consegue fazer o join para vincular esses comandos aí. Ok? Então vamos começar aqui do nosso script. Eu vou vir aqui e vou fazer a parte inicial aqui. Então vamos fazer a inserção aqui do nosso comando. Então vamos começar aqui. Primeiro, se eu quiser selecionar as minhas vendas, eu consigo vir aqui e fazer select asterisco from venda. Certo? Então se a gente vem lá no nosso SQL, se eu vier aqui e rodar, eu consigo vir aqui, select asterisco from venda e trazer as vendas aqui. Quando eu faço a seleção da venda, eu já tenho aqui automaticamente o código do cliente. Então se eu tenho esse código do cliente, eu vou conseguir ir lá e juntar com o meu cliente a partir desse código. Então como que eu vou fazer essa junção? Primeira coisa, eu vou vir aqui e vou utilizar um comando de join. Eu vou fazer esse comando aqui como sendo inner join. O que o inner join indica? Quer dizer que para cada registro existente na venda, eu vou ter de procurar um cliente, um registro também existente na outra tabela que eu estou juntando, que é a tabela de cliente. Então eu vou vir aqui, inner join. Qual que é a tabela que eu quero juntar? Eu quero juntar com a tabela de cliente. E aí depois do inner join, eu vou vir aqui e vou colocar o on, que vai me determinar qual que é a condição que eu quero juntar esses valores. On. Ou seja, em quais campos que eu vou estar vinculando? Então eu sei que o campo que relaciona a tabela vendas com a tabela de cliente é esse campo código de cliente com a cliente com a código aqui. Então eu vou ter de vir aqui e vou especificar qual que é o campo que está na tabela cliente que relaciona e qual que é o campo que está na tabela venda. Para mim poder, só que se eu vier aqui e digitar, por exemplo, código, vocês vão ver que esse campo já existe nos dois, nas duas tabelas. Então o SQL vai ficar confuso. Qual que é esse código que você está me falando? Então para isso que a gente vai precisar de especificar em qual tabela que eu já estou fazendo essa consulta. Para eu poder especificar, eu poderia vir aqui e colocar o nome da tabela, venda, cliente e tal. Só que a gente consegue vir aqui e dar um alias, ou seja, um apelido, para facilitar nossas consultas. Então eu vou vir aqui na venda e vou falar um alias aqui, S, V. Ou seja, quer dizer que toda vez que eu for me referir para a tabela venda nessa consulta, eu vou poder utilizar só a letra V. E para o cliente eu vou utilizar S, C. Quer dizer que eu consigo utilizar dessa forma sem precisar de ficar digitando venda e cliente. E aí eu quero relacionar então, na tabela de vendas, qual que é o campo que é a chave estrangeira? Código cliente. Então eu vou vir aqui V.código cliente. E aí na tabela de cliente, qual que é a chave primária? É a código. Então aonde o V.código cliente igual a Código. Isso aqui que eu estou falando então. Eu vou selecionar tudo de vendas e vou juntar com a tabela de cliente. Qual condição que eu vou utilizar para juntar? Qual que é o código de cliente que eu tenho? Por exemplo, é o código 2? Então eu vou procurar e vou juntar na tabela de cliente com o código 2. Se é o código 3, eu vou pegar e vou procurar na tabela de cliente com o código 3. E assim por diante. Vamos verificar o que acontece aqui com esse comando. Se eu vier aqui, seleciona tudo de venda, inerjoin cliente e vou dar o gol. Olha lá. Ele já trouxe para mim o código da venda, o valor, o código do cliente e aqui relacionado diretamente com o código da tabela cliente, o nome do cliente e o RG. Dessa forma a gente já fez a junção aqui toda bonitinha. O que a gente precisa fazer agora para finalizar? Apenas filtrar quais os campos que eu quero para mim poder estar mostrando nessa tabela. Então eu vou vir aqui na frente e vou colocar quais os campos que eu quero. Então eu quero o V.código, que é o código da venda. Eu quero o C.nome, que é o nome do cliente. C.rg, que é o RG do cliente. E além disso, V.valor, que é o total da minha venda. Esses vão ser os campos que eu quero trazer na minha consulta. Então se eu vier aqui agora e rodar o SQL novamente, olha lá. Eu vou selecionar apenas o código, o nome do cliente, o RG e o valor. Dessa forma a minha consulta já vai ficar aqui bem mais simples e bem mais tranquila. Ok? Então esse aqui é um exemplo de consulta que a gente consegue fazer para poder juntar os nossos valores das tabelas e a gente consegue, dessa forma, fazer a apresentação de dados combinados entre entidades. Agora, imagina outro cenário. Imagina que agora eu quero a seguinte consulta. Eu quero mostrar para cada cliente qual é o total de vendas que ele já comprou. Isso inclusive para os clientes que eu não tenha na tabela de vendas. Então eu penso para você ver, na tabela de vendas a gente só tem o Jacinto e o José, não tem do João. Como que eu vou fazer para eu conseguir mostrar todos os totais que cada um dos clientes que eles comprou? Se eu quisesse ver nesse caso, o João ficaria com quantos? Com zero, que seria o total que ele já comprou até o momento. Então nós vamos fazer essa segunda consulta agora para a gente visualizar essa condição. Então vamos lá. Essa segunda consulta já vai partir do cliente. Então nós vamos começar selecionando asterisco from cliente. Vamos começar dessa forma. Aí o que eu vou fazer? Agora eu quero juntar o cliente com a tabela de venda. Só porque eu quero que apareçam os clientes, mas mesmo se eles não tenham venda. Se eu fizer o inner join, lembra que só vai aparecer os clientes que tenham venda. Então se eu quero que apareçam os clientes mesmo que eles não tenham venda, o cliente, vocês têm que imaginar o seguinte. Qual que é a tabela que apareceu primeiro? Se for a tabela venda, essa é a tabela da esquerda. E a tabela de cliente que apareceu depois é a tabela da direita. Se fosse primeiro a cliente e depois a venda, a tabela de cliente seria da esquerda e a da venda seria da direita. Por quê? O que isso muda? Porque a gente vai vir aqui e vai fazer um comando de join diferente, que vai ser o left join. O que é o left join? Ele está me indicando que eu vou dar preferência aos conteúdos da tabela da esquerda, mesmo que a tabela da direita não apareça. Então se o cliente está à esquerda, se eu quero que apareçam todos os clientes, eu vou fazer o left join. Se fosse ao contrário, primeiro essa venda e depois o cliente, e eu quisesse que apareçam todos os clientes, eu ia ter de fazer o right join. Mas no meu caso aqui, como é o cliente, eu vou fazer o left join. Então eu vou vir aqui, from client é c, left join venda as v, no caso, on c.código igual a v.código client. Vamos observar qual que é a diferença desse select aqui de cima para o anterior. Se eu vier aqui e rodar o select, vamos lá no SQL. Vou rodar dessa forma. Ok. Está demorando um pouquinho. O que aconteceu? Observa. Ele apareceu o Jacinto, o Jacinto e o José que já estavam aparecendo o outro, mas apareceu aqui também o João com a minha venda como sendo nulo. Por quê? Justamente aquilo que eu falei, a gente não tem vendas para esse camarada. Então se a gente não tem vendas, elas vão aparecer aqui nulo mesmo. É dizer então que mesmo que ele não tenha uma tabela de venda, ele apareceu aqui no meu registro. Só que o que eu quero fazer, não é só trazer o nome e as vendas. Eu quero saber a quantidade e o total de vendas que foram realizadas. Então eu vou vir aqui, eu vou trazer apenas, eu vou pegar por exemplo aqui a c.nome e aí eu quero saber a quantidade. Para eu poder saber a quantidade que cada um dos clientes comprou, a gente vai utilizar a função de agregação count. E aí a gente vai utilizar, vou contabilizar o quê? V.valor. Ou seja, quantas vezes esse valor aqui apareceu para cada um dos meus clientes. É isso que a gente está falando. Então eu quero aparecer o count e quantas vezes esse valor apareceu para cada um dos meus clientes. Eu vou pôr aqui um es, ou seja, vou pôr um apelido neles, quantidade de vendas. Que aí eu vou saber exatamente o nome do cliente e a quantidade de vendas que cada um teve. Utilizando a função de agregação count. Se eu vier aqui e rodar, o que vai acontecer? Ele veio aqui e só trouxe o jacinto e trouxe a quantidade de vendas por quê? Três. Por quê? Porque apesar de a gente ter feito o count, ele está fazendo a conta de todas as colunas ao mesmo tempo. Eu preciso vir aqui e falar assim, eu quero que agrupe cliente por cliente. Como que eu vou fazer isso? Group by c.nome ou c.id. Dessa forma eu estou falando que eu quero fazer o seguinte, para cada cliente que eu tenho, eu quero saber o nome dele e a quantidade de vendas que a gente tem daquele cliente. Dessa forma eu estou fazendo a consulta aqui, agrupando pelo cliente. Se eu vier e rodar aqui novamente, olha lá o que vai acontecer. Está vendo? O jacinto teve duas compras, o João não teve nenhuma e o José teve apenas uma compra. Dessa forma a gente está agrupando pelos seus clientes e mostrando a quantidade de cada um. E aí agora eu quero mostrar o total vendido. Para eu mostrar o total vendido, ao invés de utilizar o count, eu vou utilizar o sum. V.valor.as.total.vendas. Dessa forma eu vou saber exatamente com a soma quantas vendas foram realizadas. Se eu vier aqui e somar agora com o SQL, vamos rodar novamente. Olha lá. Além de saber aqui a quantidade de vendas, que é duas, o total das vendas apareceu aqui na frente. Se a gente verificar aqui o jacinto comprou 35 mais 50, 85. O João não comprou nada e o José comprou uma de 10 reais. Só que mesmo assim apareceu esse nulo aqui, isso aqui pode dar algum problema. Então é melhor a gente fazer um tratamento. Como que a gente faz esse tratamento? Eu consigo vir aqui e utilizar a função if null. Ou seja, se caso esse valor for nulo, eu posso substituir ele por um outro. No meu caso aqui, se a soma das vendas for nula, o que eu quero substituir? É quer dizer que o cara não comprou nada. Então eu vou fazer if null, zero. Ou seja, se esse valor aqui for nulo, quer dizer que eu vou, ao invés de mostrar esse valor, eu vou mostrar zero lá na tela. Vou até separar essas funções de agregação aqui para cada uma ficar em uma linha. Então quer dizer que eu estou falando o seguinte, eu vou selecionar o nome do cliente, quantas vendas ele comprou e a valor, a soma dessas vendas. Se caso essa soma for nula, ou seja, não tiver nenhuma venda, eu vou estar apresentando zero. Dessa forma a gente trata o nosso código aqui para que ele não retorne aquele null e não dê nenhum problema para a gente na hora que a gente estiver na programação. Dessa forma vocês vão conseguir ver justamente isso, está vendo? A quantidade de vendas e o total sendo apresentado aqui de forma bem tranquila. Ok? Então, nesse aqui a gente finaliza o nosso módulo. Qualquer dúvida, não deixem de perguntar aí no fote-papo. Lembra-se que essas consultas que estão sendo apresentadas aqui e as apostilas, tudo que está documentado, vai ser colocado lá na biblioteca. Nessa apostila aqui também tem um tópico lá no final que fala a respeito desses comandos aí de DDL, DML também, mas esses códigos aqui todos eu estou disponibilizando. E esses códigos vão ser muito úteis na disciplina que vocês estão fazendo em paralelo, que muito provavelmente vocês vão utilizar esse para fazer inserção e exclusão no banco também. Ok? Então, pessoal, até a próxima e tchau. Tchau.